Oi gente, oi gente, oi gente Bom, hoje o vídeo é um pouquinho especial Na verdade, era pra ser um diário de viagem, né? Mas, eu acabei aproveitando essa viagem um pouquinho demais E eu estou muito feliz com isso E não gravei quase nada Então não vale a pena compartilhar certas coisas aqui com vocês Bom, eu gostaria de falar um pouquinho pra vocês hoje Sobre duas cidades que eu gosto muito, apesar de não serem muito conhecidas Lins e Guaissara, que ficam no interior de São Paulo Ficam uma do ladinho da outra, dez minutinhos, nem isso, eu acho Uma da outra E lá moram os familiares do meu... Ô meu Deus! Os familiares do meu pai Isso, pronto E foi lá que eu passei grande parte da minha infância Nas férias, né? Então sempre que tinha férias no final do ano Eu ficava lá por 15, 20 dias Na casa dos meus tios, dos meus avós, principalmente E o meu avô, Eduardo, veio a falecer em 2013 O que foi horrível pra mim, porque eu era muito apegada a ele E... um parênteses, rapidamente Eu faço tudo o que eu faço hoje Principalmente em questão do jornalismo, gravações Todas essas coisas relacionadas à comunicação Por causa do meu avô Porque ele sempre me incentivava a isso Ele gostava de me ver, de... Meu, ele adorava Então era um puta incentivo E por isso que hoje eu gosto tanto disso Sabe? Acho que aumentou a minha vontade de fazer isso E eu ainda ia pra lá Porque tinha minha avó E meus tios também, claro Só que a graça tava ali, sabe? Meus avós moravam em Guaissara Uma cidade um pouquinho... um pouquinho não, bastante Menor que Lins E eu adorava ficar lá com eles Passar minhas horas com eles Só que a partir do momento que meu avô faleceu Acho que aquilo começou a perder um pouquinho a graça E a gente começou a cuidar da minha avó Começou a ir lá da mesma forma que a gente já ia E um ano e pouquinho depois Não sei quanto tempo exato A minha avó também faleceu E aí acabou totalmente a graça Pra mim, na época, eu tinha acabado a graça Até um tempo atrás Não tinha graça em nada De ir pra lá Eu sabia que eu ia me sentir mal Mas ao mesmo tempo eu sabia que aquele era o meu lugar E eu pertencia àquele lugar Por quê? Porque eu tenho familiares lá E tem uma coisinha Que acho que a gente esquece às vezes Principalmente quando a gente perde alguém Que... A gente tem conexões nos lugares A gente tem conexões com as demais pessoas Da família, por exemplo Como é o meu caso Ou com amigos E eu ter deixado de ir lá, sabe Parece que faltou um pedaço de mim nesses anos Nesses dois anos e pouco Que eu fiquei sem ir lá Porque eu sempre estava lá Meus primos São pessoas incríveis Que eu sou muito grudada E apaixonada A gente tem uma conexão muito forte Coisa de irmão mesmo E eu me esqueci disso Me esqueci O quanto eles eram importantes no meu dia a dia Nas minhas férias O quanto era bom estar com eles Em determinada época do ano Eles vinham pra cá também Com mais frequência Então isso foi acabando um pouco Porque, não sei De certa forma Os meus avós ligavam todo mundo E esse ano a gente decidiu Passar o ano novo lá Coisa que a gente não fazia há anos Porque era sempre o Natal A gente passava aqui com a família Da minha mãe em Campinas E o ano novo era sempre lá Sempre, sempre, sempre E a gente ficava dias lá Dez, quinze dias Eu amava E meu pai E a minha tia Nesse ano Decidiram Falar uma coisa Que, tipo Mexeu muito comigo E aí eu falei Meu, é isso Quando a gente tava lá no ano novo A gente fez um homem secreto Também Foi bem legal Fazia uns oito anos Que a gente não fazia isso Mais ou menos E daí minha tia pegou E falou assim Olha A alegria dos Dos meus pais, né No caso Meus avós Era isso Era ver todo mundo junto Independente deles Estarem aqui ou não Era isso Entendeu E eu vejo muito isso Não só na minha família Mas sempre Sempre, sempre, sempre Seja na minha família Sei lá, na de vocês Que a gente sempre tem Saudade das pessoas A gente sempre tá com saudade A gente sempre quer fazer alguma coisa Pra estar perto de alguém Porque querendo ou não Ao longo da nossa vida A gente criou Essas conexões, entendeu Elas foram criadas São laços Coisas que são inacreditáveis E que não passam Um belo exemplo disso É eu e minha prima Tati A nossa conexão É uma coisa que não existe Vocês estão entendendo É uma coisa que não sei É como a mãe dela falou pra mim Vocês podem ficar anos Sem se falar Sem se ver Vai ser a mesma coisa Porque a nossa conexão Foi, meu Desde pequena Então é uma coisa Que não dá pra pegar Ai, pronto Não quero mais ver Não quero mais fazer nada Não é assim Seja com família Ou qualquer outra pessoa A gente sabe disso A gente tem essa consciência E aí eu venho percebendo Que a gente tá deixando Essas coisas Principalmente a saudade De lado Tipo, a gente não mata a saudade A gente não vai ver A pessoa que a gente gosta Porque, ah, porque eu tenho que fazer isso Ah, porque eu tô sem tempo Também tem questão de dinheiro Mas a gente precisa Fazer um esforço Porque depois que tudo isso acaba Você vai perceber Que você perdeu muito tempo E eu percebi isso Foram quase três anos Sem ir lá Que pra mim foi muito E quando eu fiquei lá Nesses dias Eu fiquei uma semana Eu senti Eu falei Meu Esse é o meu lugar Eu pertenço a esse lugar Eu preciso vir mais aqui Independente dos meus avós Estarem aqui ou não Então eu acho uma coisinha Meio besta A gente Não querer Matar a saudade Das pessoas Sabe Porque acha que vai A gente vai Ah, vamos outro dia Ah, vamos depois E esse depois Vai ficando Ficando Eu sei disso Eu tô falando com prioridade Porque os meus pais Iam muito pra lá E eu não ia Meus pais Nesses anos Eles foram pra lá E eu sempre tinha alguma coisa Pra fazer Tinha um trabalho Questão da faculdade E eu podia ir Então era uma desculpa Pra não ir Porque eu achava Que aquele lugar Não me pertencia mais Eu não teria mais As conexões de sempre Mas é totalmente o contrário Eu acho que é ainda mais forte Então Esse vídeo é pra você Que tá aí morrendo De saudade de alguém E às vezes, gente Às vezes a pessoa também Tá com saudade de você Diga Ah, minha pessoa não tá A pessoa não fala comigo Que ela não tá com saudade Tá, às vezes você nem sabe, gente Sabe Vocês tem que chegar e falar Foda-se Se a pessoa não vem falar com você Se você tá com saudade ou não Você tem que ir lá e falar Eu estou com saudade Eu quero te ver Você é minha família Sei lá, você é minha namorada Essa pessoa que eu gosto Vocês são meus amigos Então, gente Ó, sério Sério aqui, ó Se você tem uma conexão Muito forte com alguém Ou pelo menos se lembra Dessa conexão Ou não se lembra, né Porque eu não me lembrava tanto assim A partir do momento que você começa A conviver de novo com essa pessoa Ou só ir lá Sabe, passar um dia com ela Isso muda Isso muda, gente Mas muda de um jeito maravilhoso Então O vídeo era pra ser um diário de viagem Mostrando todo meu dia a dia lá E tal Mas eu não gravei Porque eu aproveitei muito Parei pra pensar Eu falei Eu não vou gravar Dessa vez eu vou gravar Pouquíssimo Ou vou falar já O que eu penso Aqui pra vocês Num vídeo só Então é isso Eu espero que em 2017 Vocês matem muito mais A saudade de vocês E deem mais valor Pra essa conexão Que a gente tem com as pessoas, né Porque Tem umas conexões Que são Que eu não sei não Que são bizarras, né São meio Parece que é de outra vida O negócio Mas eu não sei se eu acredito nisso Mas Pelo jeito que Que tá acontecendo as coisas Mas enfim É isso Mate a saudade de quem você ama Reate aquela conexão Que você Que eu esqueci a palavra Inclusive depois que você se inscrever Contigo Compartilhar Sei lá Fazer o que você quiser Você pode ir lá E matar a saudade de alguém Mas depois desse vídeo Tá bom Beijo